Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. A mesa de debates que a gente vai fazer agora de manhã é sobre feminismo, sobre mulheres no mercado de trabalho. Todas nós aqui, às cinco, trabalhamos com tecnologia. A gente quer passar um pouquinho dessa experiência para vocês. Vou passar para a Vanessa, ela vai se apresentar. Bom dia, pessoal. Eu sou a Vanessa Tonini. Eu sou desenvolvedora de software, já faz uns oito anos, mais ou menos. Mais focada para a área de front-end. E hoje eu estou mais focada para a área de agilidade. Eu também participo de uma comunidade feminista chamada Maria Lab, que a gente tem um projeto de hackerspace e a gente quer, com essa comunidade, engajar mais mulheres na área de tecnologia. e unir as que sabem com as que querem ir para essa área. Bom dia. Eu sou a Valéria. Eu sou desenvolvedora, trabalho com a Ebi desde faz uns cinco anos. Eu trabalho com alguns projetos, hoje não tanto mais, mas trabalhei com alguns projetos de empoderamento, de divulgação, com comunidade de software livre. e sou ativista de software livre já faz uns seis anos também. Trabalho na organização do FIS e de alguns outros eventos no Brasil, com a comunidade de Goiás. Meu nome é Flávia. Eu trabalho com desenvolvimento de software há seis anos. Trabalho com Rubion Rails. Eu sou feminista, militante, e é isso. Bom, meu nome é Roberta. Eu trabalho com desenvolvimento de software, também sou desenvolvedora há mais ou menos dez anos. Trabalho na Stack Overflow, que é uma empresa de fora e que eu espero que todo o desenvolvedor conheça. também sou feminista, sou lésbica, e acho que a minha contribuição nessa mesa vai ser muito em torno dessas particularidades do universo de desenvolvimento de tecnologia e de feminismo. Bom dia, eu sou a Daniela Andrade. Eu sou analista programadora há 18 anos. Trabalho na ThoughtWorks, que tem estande aqui. procurem, mandem seus currículos. Sou mulher transexual e estou... e pretendo falar sobre esse recorte, até porque eu fui a única mulher transexual de todas as empresas que eu trabalhei em toda a minha vida. Tenho certeza absoluta que quase ninguém aqui deve ter trabalhado com pessoas transexuais em toda a sua carreira, e aí por que será? O primeiro tópico que a gente... o primeiro tópico que a gente quer conversar com vocês é o que é esse tal do feminismo? Não, está bom. O que é esse tal do feminismo? Por que ele é importante para a gente? Por que a gente está falando sobre ele? Nós temos mulheres desenvolvedoras aqui na sala? Vocês podem levantar a mão para mim? Oh, bacana. Quem trabalha com tecnologia? Aqui. Show. Conforme eu fui passando os anos como programadora, passando por diversas empresas, eu não era feminista a princípio, o feminismo chegou na minha vida faz pouco mais de dois anos, mas eu começava a reparar que eu sofria assédio, assédio moral, abusos de todos os tipos, e como era mais difícil para mim, como mulher, me manter naquele ambiente predominantemente masculino e como isso era difícil. Então, eu comecei a procurar outras mulheres que estivessem passando pelos mesmos questionamentos que eu estava passando. Foi quando eu conheci outras mulheres desenvolvedoras do Rio de Janeiro que estavam organizando o Rails Girls, que mais tarde a gente vai falar para vocês sobre essas iniciativas bacanas para mulheres em tech. Por que o feminismo é importante para a gente no desenvolvimento de software ou nas carreiras de tecnologia? A Roberta vai poder falar para vocês melhor sobre quais foram... Nós temos uma experiência bastante parecida nessa questão de assédios, inclusive pela internet e tudo. Eu vou deixar ela falar um pouco para vocês sobre essa experiência dela. Bom, obrigada, Flávia. Na verdade, eu também demorei um pouco para perceber que o fato da nossa área ser predominantemente masculina, ou dominada por homens, era algo que iria dificultar a minha vida de alguma forma. Quando eu fiz uma universidade federal, uma universidade muito boa, então eu estava cercada de pessoas historicamente muito estudadas, inteligentes, com educação de privilégio e tudo. E aí a gente acha que a questão da educação é a solução para todos os problemas. A gente não está acostumado a pensar que racismo, sexismo e esse tipo de coisa independe do nível educacional das pessoas. Então, eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu percebi que na indústria do TI existia um olhar diferente para as mulheres, como se as mulheres estivessem invadindo o espaço que não lhes pertencia. Foi quando eu fui para um evento, inclusive, de software livre, no Rio, onde eu estava trabalhando, faz muito tempo, acho que foi em 2008, e era um evento que tinha mais ou menos 80 pessoas, eram, acho que, umas três ou quatro meninas. Até então, tudo bem, porque eu estava acostumada a passear nesses universos predominantemente masculinos, de tecnologia, desde que eu comecei a faculdade. Mas aí, ao fim do evento, diga-se de passagem, um evento com, acho que, uns dez palestrantes, todos homens, ao fim do evento houve sorteio de brinde. E, por acaso, eu ganhei um dos brindes. Aí você tinha que ir lá na frente pegar o brinde. Quando eu cheguei lá na frente para pegar o brinde, foi um levante de fio-fio. E ali foi o primeiro momento que eu pensei, nunca mais eu vou em um evento de tecnologia. Porque é extremamente constrangedor. Acho que, talvez, algumas meninas já tenham passado por algo parecido. Homens, não é um elogio. A gente se sente diferente. A gente se sente olhada de forma diferente. Eu estava ali em um evento profissional, em um evento onde eu queria falar da minha carreira ou, enfim, das minhas experiências como desenvolvedora. E não onde eu queria ser um corpo para ser assoviado. E esse foi o momento em que eu voltei para casa extremamente desgostosa com a área e pensando, não curto, não quero fazer parte desse tipo de comunidade. E, desde então, até hoje, eu não faço parte de nenhuma comunidade open source e nem de software livre, porque acho que eu fiquei com um pouco de trauma. Eu não me sinto mais confortável em entrar nesses espaços. Não significa que eu tenha desistido da minha carreira de desenvolvedora. Pelo contrário. Eu continuei estudando, continuei trabalhando como desenvolvedora, como sempre, e nunca quis migrar para outra área dentro de tecnologia, como muitas mulheres acabam se sentindo forçadas a fazer. Daí, eu comecei a trabalhar no Stack Overflow, como eu falei. E a gente teve um stand em um evento muito grande de desenvolvimento, em São Paulo, que se chama TDC. E eu fui nesse stand representando a equipe de desenvolvimento da empresa. E estava comigo um outro brasileiro, que trabalha lá também, que estava representando a equipe de comunidade da empresa. Ele não era desenvolvedor. E aí eu comecei a perceber no TDC que todo mundo que vinha para o nosso stand ia falar com ele sobre tecnologia. E ele sempre dizia, olha, eu não entendo da parte de tecnologia, mas ela é desenvolvedora, ele entende. E aí as pessoas olhavam para mim, olhavam para ele de volta e continuavam conversando com ele. Quando eu falo, as pessoas leiam-se os homens. Até porque TDC foi um evento, acho que 5% das pessoas que foram no nosso stand eram mulheres. A maioria absurda era de homens. E aí, esse foi um dos exemplos que aconteceu. Um outro exemplo também no TDC foi que, eventualmente, um menino chegou, começou a bater papo comigo sobre tecnologia, sobre programação, e eu gosto muito de conversar sobre essas coisas. E, eventualmente, ele fez assim, mas vem cá, me disseram que o processo seletivo desse tech overflow é longo, é difícil, são sete entrevistas lá e lá. Aí ele ficou olhando para mim e disse assim, ah, eu acho que eu vou fazer também. Só faltou ele dizer assim, ah, se tu passou. Eu acho que eu passo. Então, essas coisas, eu tenho certeza que todas nós da mesa, e muitas de vocês da plateia, das meninas, têm milhares de exemplos ao longo das suas carreiras desse tipo de comentário, que são o que a gente chama de microagressões, e que vão se acumulando, e que vão fazendo com que a gente pense, mais uma vez, que tecnologia não é lugar de mulher, ou que nós somos vistas ainda como seres que estão invadindo o espaço que não lhes pertence. E é por conta dessas microagressões que eu acredito que esses movimentos de empoderamento, movimento feminista, é importantíssimo, não só na nossa área, na comunidade, no mundo como um todo, mas na nossa área especificamente, porque é a área onde eu estou, porque nós não queremos que esse tipo de evento tenha 90% de mulheres e 10% de homens, nós queremos direitos iguais, nós queremos os mesmos direitos que os homens têm, de participarem desses espaços, e de serem vistos como profissionais, e não como homens, e não como mulheres, e não pelo gênero que você tem. Todos nós falamos que, em tecnologia, tudo é sobre meritocracia, e é muito óbvio que isso é um mito, porque não existe meritocracia, não existe competência que me privasse, que me protegesse de eu ser sido assoviada no evento que eu fui, que eu fui receber um brinde. Competência nenhuma que eu possa ter provado ter durante o meu trabalho ou ao longo da minha carreira, me protegeria, por exemplo, do tipo de comentário que eu escutei no TDC, que eu já escutei em diversos outros lugares, em diversos outros eventos. Enfim, eu acho que essa é a minha visão, como eu falei, a gente poderia ficar horas aqui falando de exemplos de microagressões que eu sofri, esses foram só os mais recentes que eu lembrei. Mas essas microagressões são alguns dos motivos pelos quais eu acredito, sim, que esse tipo de mesa é importantíssimo, e aí, parafraseando uma coisa que a Dani disse ontem na mesa dela sobre pessoas transsexuais e travestis na área do TI, é interessante ver como a comunidade de software livre, de fato, não dá a mínima para esse tipo de assunto quando você vê que é uma sala dessa importância social e na nossa área está praticamente vazia. Não é minha essa frase, é super de impacto da Dani de ontem, mas eu acho que super se aplica ao painel de hoje também. Mais tarde, a gente vai voltar nesse assunto que a Dani vai falar para vocês, mas sobre essas microagressões que a Roberta estava falando, eu vou dar três exemplos para vocês. Essa mesa não é só para mulheres, a gente gostaria muito que tivessem mais homens aqui e a gente pudesse ter esse diálogo com vocês. Vou falar sobre três conceitos que se encaixam nessas microagressões, e para vocês terem ciência, quando acontecerem com vocês, quando vocês estiverem fazendo, para que esse assunto não fique em um círculo apenas de mulheres conversando, mas que a gente possa fazer a nossa luta pedagógica. O primeiro deles, dos conceitos, é o gaslighting. Alguém já ouviu falar de gaslighting? Não, não é? Já, beleza. Então, gaslighting é o seguinte, gente, isso acontece bastante no mercado de trabalho, na nossa área profissional, mas acontece bastante também no nosso particular, na nossa vida privada, que é quem já viu uma mulher no seu trabalho ou na sua casa, de falar de uma forma mais assertiva, não, isso aqui eu não gosto, ou isso aqui eu não quero. E, na verdade, aquilo, entre as pessoas, se transformar em algo como ela é muito agressiva, essa mulher é muito agressiva, ela não precisava falar desse jeito, nossa, que rude, você está de TPM, você está nervosa, você está de TPM, você está histérica. Histérica é muito comum também. Outra coisa que eu ouvi recentemente também era que eu era muito sensível a certos tipos de coisas, que a outra pessoa que foi rude comigo achava que não... Ah, esse é o seu jeito, não é o meu jeito. Não é bem assim, a gente tem que... A gente não tem que... Não podemos ser robôs que só trabalhamos com pessoas que são do mesmo jeito que a gente, a gente tem que respeitar outros jeitos, mas... Como é que foi? Overreacting. Como é que é essa palavra em português? Eu fico pensando em inglês. É, foi exagerada, exato isso. Acho que você exagerou e tal. Mulheres estão muito acostumadas a ouvir esse tipo de coisa, quando... Na grande maioria dos casos, a gente está sendo assertiva, mas gostam de transformar o que a gente está querendo dizer, a nossa reação, como uma reação mais exagerada, mais agressiva. Quando, na verdade, se fosse um homem tendo a mesma reação, geralmente ele é visto como um homem... Ah, ele é um homem que sabe o que ele diz, é um homem que tem segurança, é um homem assertivo, ele sabe o que está falando, ele tem segurança. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria explicar para vocês, é muito comum. Depois de algum tempo de experiência e de ler bastante sobre o assunto, a gente já consegue reconhecer quando isso acontece. O segundo ponto, vou deixar para a Valéria explicar para vocês, é o mansplaining, ele é bastante... Esse é bom, esse é bom. Só um recorte sobre esse primeiro que você falou, eu tenho problemas em falar essas palavras com S. Eu trabalho em uma empresa de desenvolvedores, em que, obviamente, eu sou uma das únicas programadoras, e aí a gente sai, depois do trabalho, todo mundo, normalmente, sempre ficam uma ou duas meninas na mesa, na mesa do bar, enfim. E é muito engraçado que as pessoas com que eu trabalho são pessoas conscientes, são pessoas muito legais, são pessoas que discutem sobre feminismo, que entendem esses problemas, mas que, mesmo assim, não tem uma vez que a gente sai, em que a gente não entre num assunto polêmico de qualquer outra forma, em que eu não saia como a pessoa que faz overreaction. Sempre. Isso sempre acontece. E aí eu tenho um amigo que ele sempre percebe isso, e aí a gente sempre faz um teste, assim. Se eu falo a mesma coisa, as pessoas ficam, não, mas não é bem assim. E aí ele fala exatamente a mesma coisa, as pessoas, olha, não é que é verdade? E aí a gente fica fazendo essa troca, assim, e aí depois a gente fala, então, gente, eu não sei se vocês perceberam a cagada que vocês estão fazendo, mas é isso bem aqui, isso que vocês estão criticando as outras pessoas, é isso que vocês estão fazendo aqui. E isso a gente conhece em qualquer outro tipo de ambiente, não é só dentro do trabalho, não é só em um ambiente informal, é em qualquer lugar. Mas, voltando para o outro termo, que é o... Men's Plane. Men's Plane. Quantas pessoas aqui já foram, como a Dani falou, foram representar uma comunidade, eu vou falar sobre tecnologia, sobre desenvolvimento. E aí, quando você fala alguma coisa, ah, você é programadora? Ah, eu sou programadora. Ah, mas você manja de quê? Ah, eu trabalho com PHP. Ah, mas faz quanto tempo que você trabalha com PHP? Você sabe sobre isso? Você sabe sobre isso? Você sabe sobre isso? E aí, quando você vê um cara recebendo a mesma pergunta, ah, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com desenvolvimento, com PHP. Ah, que massa. E pronto, acabou. Porque eu vi um experimento no Twitter, muito legal, que uma moça falou assim, ah, vou testar sobre Men's Plane. E aí, ela falou alguma coisa assim, eu preciso só de um aplicativo novo para salvar senhas no Chrome. E aí, ela só comentou isso, assim, tipo... E aí, o pessoal começou a responder, tipo, ah, ah, mas você sabe como funciona, não sei o quê, vem cá que eu vou te explicar, senta aqui. Eu vou te explicar como funciona o navegador, eu vou te ensinar como funcionam as senhas, como se salva as senhas, porque, obviamente, eu vou imaginar que você não sabe o que é isso. Porque, obviamente, você é mulher e mulher não vai saber o que é isso. Então, isso, em qualquer lugar, é essa coisa do homem precisar sempre achar que a mulher não sabe. É a primeira coisa que ele imagina. Então, sempre quando uma mulher fala, ele sempre se pergunta, será que ela sabe mesmo? Espera, deixa eu ensinar para ela, porque, com certeza, eu vou saber mais do que ela. Então, é sempre pensar em que ela não tem controle sobre aquele assunto, ela não domina aquele assunto. Então, é sempre levar como a priori que a pessoa precisa ser ensinada sobre isso. Então, você tira todo o empoderamento de uma mulher na tecnologia, todo o conhecimento que ela tem, tudo o que ela domina, achando, principalmente, que ela não sabe. E você não faz a mesma coisa com o homem, você sempre acha que ele já sabe sobre aquela coisa e que ele domina, mesmo que ele não domine. Então, no mercado de trabalho, isso é muito, muito, muito comum. Você vai conversar com as pessoas, as pessoas ficam te testando para ver se você realmente sabe daquilo. Então, você fica em uma situação extremamente desagradável, porque você sabe que, com as outras pessoas, isso não acontece, mas, com você, acontece. Só uma coisa, parece, a sensação que nós temos como desenvolvedoras é que, a todo tempo, a gente precisa ficar se provando, a gente precisa provar que a gente sabe alguma coisa. Isso é muito cansativo. E é por isso que tantas mulheres desistem da carreira, entendeu? Porque você chega, eu me lembro, é uma atitude um tanto quanto paternalista de alguns homens, que eu me lembro na faculdade, eu era uma das melhores alunas da sala, mas os professores, eles sempre assumiam que eu não estava entendendo a matéria. Então, era uma coisa até bastante fisicamente observável. O professor olhava para mim e você entendeu, gente, a gente está em uma sala de 30 alunos, por que você virou para mim e perguntou, eu sou a única mulher, você vai perguntar se eu entendi? ou quando a gente vai fazer uma palestra, parece que o grande tópico é se a mulher é bonita ou ela não é bonita, se ela é atraente ou se ela não é atraente. E, às vezes, a gente está em um evento e a gente está no Twitter e alguém tweeta com a hashtag do evento falando, ah, fulana é muito bonita e tal. Então, a gente passou várias noites em claro preparando um conteúdo, estudando, fazendo faculdade para chegar em um evento, falar sobre um assunto técnico e alguém falar, ah, fulana é bonita. Isso é muito cansativo e é muito, eu tenho certeza que todas as mulheres aqui concordam comigo, desmotivador. E só um parêntese até sobre isso também. Você percebe como está tudo um problema quando você acorda e pensa, eu vou dar uma palestra e, possivelmente, o público vai ser 80% de homens. Como será que vai ser? Será que eu vou sobreviver? Será que eu estou bonita o suficiente para eles? Será que eu estou maquiada? Será que eu estou com olheira? Quando essa começa a ser a primeira coisa que você se pergunta, sabendo do que vai acontecer possivelmente depois, é porque tem alguma coisa muito errada, muito errada. E eu tenho, eu passei por uma experiência muito terrível com isso. Eu sou tímida para falar em público e aí eu fui convidada para palestrar no evento técnico de PHP, em uma das maiores conferências no Brasil. E aí eu falei, olha, para ser bem sincera com você, que a pessoa foi um dos coordenadores do evento, eu não tenho coragem de ir nesse evento, que tem 99,9% de homens no público, porque eu sei que, assim como já aconteceu antes, eu vou subir no palco e as pessoas vão ficar encarando minhas pernas, vão ficar encarando no meu rosto, vão ficar comentando sobre como eu estou, como eu não estou, se eu sou bonita, se eu sou gostosa, não sei o quê. E eu realmente não estou pronta para isso, não é uma experiência que eu quero ter agora, não vou saber lidar. E aí ele, ao invés de falar, não, mas que isso, imagina, ele falou assim, é, realmente, porque você é muito bonita, mas isso é um elogio, você não tem que se preocupar com isso. E aí você imagina uma mulher num evento com, sei lá, 500 homens na plateia, você imaginar que daqueles 500 homens, no mínimo, 400 vão estar pensando que será que ela é bonita o suficiente? Será que ela está gostosa o suficiente? E ninguém vai dar a mínima para o que você está falando tecnicamente. Como é que você vai fazer uma pessoa, vai forçar uma pessoa a fazer uma coisa dessa? Então, é até complicado a gente dizer sobre empoderamento, sobre a gente conseguir encarar esses espaços, porque não é fácil. Então, a gente sente muita simpatia quando a mulher fala, ah, eu não consigo palestrar, eu não consigo ir em evento, porque eu realmente sei do que ela está falando, eu sei essa dor que ela está sentindo, essa vergonha que ela vai sentir. Então, a gente ainda tem muito para trabalhar sobre isso. O terceiro tópico, o primeiro foi gaslighting, o segundo mansplaining, o terceiro é o uninterrupting. Quer falar, Beto? O uninterrupte é fácil. Existe uma prática comum social de que quando a mulher começa a expor sua opinião, ela é prontamente interrompida, normalmente por homens, frequentemente por homens, e ele pode até estar falando a mesma opinião que a sua, mas ele ignora que você está falando, interrompe e continua a fala dele, porque fala mais alto, porque fala mais grosso, ou coisas do tipo. Então, toda vez meninas que vocês estiverem falando alguma coisa e um homem interromper, isso tem nome, isso é uma prática chamada maninterrupting, que é decorrente de uma série de construções sociais machistas e sexistas que existem por causa da sociedade patriarcal em que a gente vive. Isso é muito menos frequente em uma conversa entre dois homens e é muito menos frequente em uma conversa entre duas mulheres. E é por isso que tem um nomezinho que tem um man na frente, que é de homem interrompendo uma mulher. Um exemplo muito claro disso, se vocês colocarem no YouTube Man Interrupting, vocês vão ver um vídeo maravilhoso da Hillary Clinton. Ela estava, acho que, se defendendo do escândalo dos e-mails lá no Congresso americano e, no meio da fala dela, quando ela estava se defendendo, um dos congressistas interrompeu e, mas você não explicou, não sei o que lá, a cara que ela faz é exatamente a cara que eu acho que todas as mulheres já fizeram alguma vez na vida, que é... mais ou menos essa. E é engraçado que isso se repete por mais ou menos 40 minutos. Eu acho que todas as falas da Hillary nessa defesa do Congresso foram interrompidas pelo cara. Então, me interrompem no YouTube. Vocês vão ver perfeitamente a caracterização desse fenômeno. Isso é interessante os homens aqui saberem, porque não necessariamente uma coisa que a gente faz conscientemente. Muitas vezes vocês interrompem mulheres inconscientemente, não estão percebendo o que estão fazendo e ter noção dessa prática e como isso é desmotivador para a gente é importante. Agora eu queria passar para um próximo tópico que é como que a gente pode nos unir, como os homens podem ajudar também as mulheres a se sentirem mais seguras em eventos e como que nós podemos nos unir para compartilhar histórias, aprender umas com as outras. A primeira coisa são as iniciativas que existem, como a Havan, que faz parte do Maria Lab Hackers, e a outra, entre outras, tem Reels Girls, tem Pai Ladies, tem Programaria, tem várias iniciativas e também vou pedir para ela falar sobre a questão dos códigos de conduta nos eventos. Oi, pessoal. Bom, o que a Flávia comentou sobre a importância de nós, mulheres, nos fortalecermos através da participação de comunidades para mulheres dentro da arte de tecnologia, é muito importante. Essa foi uma das principais motivações do surgimento da criação da Maria Lab. Nós, na época, participávamos de um outro Hacker Space e a gente estava dentro das nossas atividades, a gente estava passando por muito gaslighting, mainstream e coisas assim, a gente queria fazer atividades com mulheres palestrantes, mas para o público feminino os caras chegavam, não, mas o que você está falando não é assim, deixa eu te explicar. E, tipo, interrompia nossas atividades e tudo mais, a gente, ah, meu, e a gente queria fazer coisas só para mulheres, assim, e não dava, os caras estavam sempre no meio, tipo, distorcendo tudo que a gente gostaria de fazer e tal, e achando que eles tinham razão. Aí a gente pensou, e eles não deixavam a gente fazer uma atividade, nós também achamos isso ok, tipo, a gente acredita que tem que ter espaços mistos, mas em determinados momentos a gente precisa ter espaços apenas para mulheres para que a gente se fortaleça e possa, em espaços mistos, se sentirem mais empoderadas e com propriedade daquilo que a gente está falando. E aí o que acontecia muito era isso. Então, a gente, eles não deixavam a gente fazer atividades apenas para mulheres e a gente, ah, então vamos tirar, sair desse hackerspace e vamos montar o nosso próprio hackerspace. No início ele surgiu para ser um hackerspace feminino, e aí a gente começou a estudar sobre isso e a gente não, mas vamos sim fazer atividades para o público misto, não tem problema, desde que sempre as tutoras, as pessoas que estejam à frente das atividades sejam mulheres, para a gente também trabalhar na representatividade. E hoje a Maria Lab ela surgiu dessa necessidade de a gente criar atividades voltadas para mulheres. Muitas atividades que a gente faz também são em eventos, são em eventos que são mistos e isso não tem nenhum problema para nós, porque a gente acredita que trabalhar a imagem da mulher na cabeça dos homens como uma mulher que pode, que é também tão capaz tecnicamente quanto o homem, que pode estar liderando, que pode estar passando conteúdo avançado, precisa ser criada na cabeça dos homens e às vezes isso não existe. Então, isso é muito importante para a gente se trabalhar. Outro aspecto é o empoderamento das mulheres. Em espaços mistos as mulheres se sentem mais oprimidas. Com vergonha, será que essa dúvida que eu estou tendo é muito básica e tem uns caras ali e se eu perguntar isso eles vão achar que eu sou burra e não sei o quê. Então, tipo, a gente sempre tem medo do julgamento e o julgamento é uma coisa que mais diminui as mulheres hoje na sociedade. Essa coisa de pressupor que a mulher não é capaz ou que ela não sabe, como a Flávia e a Valéria estavam comentando. então, a gente gosta de ter espaços e ter algumas atividades voltadas para mulheres para que elas possam fazer as perguntas e se tirem livres de julgamentos nos questionamentos para elas aprenderem livremente sobre determinados assuntos e também irem se empoderando e para quando elas frequentarem espaços mistos elas poderem não, mas eu sei que tal coisa é assim, é assado porque eu já estudei sobre isso, já conversei com várias outras pessoas sobre isso e é assim. Então, por isso que é muito importante nós mulheres nos unirmos nesse aspecto, participar de comunidades, criar suas próprias comunidades e incentivar. Uma coisa que, assim, a mulher ainda na sociedade é muito machista, todas nós somos muito machistas e a gente tem que aprender a desconstruir esse machismo que a gente não teve nem escolha, a gente já cresceu ouvindo que a gente tem que viver em função do homem, que a gente tem que ficar bonita, como as gurias estavam falando, que a gente tem que ficar bonita, que a gente está bem apresentada, que a gente tem que estar sei lá o quê, tudo isso inconscientemente é em função do homem, que a gente tem que estar magra, sei lá o quê, tipo, isso é absurdo, sabe? Então, é desconstruir essa coisa. Outra coisa é que a mulher é rival uma da outra, então, isso é uma coisa muito difícil de desconstruir e que existe um termo muito legal que é a sororidade, que é olhar as mulheres como irmãs e como pessoas que estão ali não são a mesma situação e que podem te ajudar, que entendem muito melhor que qualquer homem. Então, assim, buscar e entender esses aspectos e transformar, ajudar na transformação tanto na cabeça das mulheres, de, tipo, a gente precisa se unir, a gente precisa lutar, trabalhar juntos nessa luta de desconstrução social do machismo, principalmente. E tinha mais alguma coisa? Eu queria que falasse primeiro você sobre código de conduta, depois a Dani, como mulher trans, qual o impacto para ela? Ok. Códigos de conduta é, no início, muita polêmica, porque, ah, mas quer dizer que eu não vou poder fazer isso, não vou poder assim. é aquela coisa, tipo, é meio complicado para os caras, porque muitos não entendem qual é o valor de ter um código de conduta por trás. Penso que é só, ah, vai me limitar, eu não posso mais falar palavrão, eu não posso mais fazer piadinha nos meus slides da mulher gostosona, não posso, não posso fazer, não posso ser livre para ser quem eu sou. Mas você está pensando e olhando quem você é, então, você acha que é legal ficar diminuindo as pessoas? Você acha legal fazer piada de gay? Você acha legal ficar julgando as pessoas? Para quê? Para quê? Qual o objetivo disso? Você se empoderar diminuindo os outros, enquanto a gente não aprender que isso não é legal, que isso, que o código de conduta, ele vem, ele, na verdade, te dá orientações para você ser uma pessoa até mais aceita. mais sociável e mais, não sei, decente. É triste ter que dizer isso, mas é complicado como algumas expressões no nosso próprio idioma, eles ofendem as outras pessoas. E a gente está muito acostumada a falar palavrões que a gente acha de boa, falar alguns palavrões, e não percebe que isso diminui. Às vezes, a pessoa que está ali do seu lado, você não... Ah, seu viado, sei lá o quê, desculpa, estou falando, já estou ferindo o código de conduta, mas é dando exemplos, assim, e às vezes a pessoa que está do seu lado, ela é homossexual, e ela vai ficar, tipo, ah, que droga, sabe? Então, os códigos de conduta também, eles foram idealizados, criados para proteger essas minorias e as pessoas de sofrerem assédio, principalmente moral e sexual, durante os eventos. E isso acontece muito, e que antes era muito, ah, não, mas é de boas, não sei o quê. Isso está acontecendo muito agora, porque a gente está ganhando, a gente está conquistando o nosso lugar dentro dessa área, retomando, porque já há muito tempo atrás, há três décadas atrás, a maioria era mulher, hoje a gente está vendo que a gente precisa, que a gente tem que voltar, porque esse espaço sempre foi nosso, e assim, com as mulheres, está vindo, aparecendo muita diversidade, as pessoas trans, as pessoas que são de outras raças, outras etnias, isso nunca, jamais tem que ser descartado. Então, a classe que está no privilégio, pessoas brancas, cis, de classe média, precisam aprender a ter uma boa conduta com essas pessoas. Então, praticamente, é meio triste a gente ter que criar esse tipo de coisa, mas é extremamente necessário para que a gente aprenda com esses cenários. Acho que é isso. Sim, eu queria adicionar também, quando, por exemplo, nós cinco, eu penso, quando a gente vai palestrar em um evento, a primeira coisa que a gente pergunta é se o evento tem um código de conduta, porque quando ele tem um código de conduta, a gente se sente mais segura de que a organização daquele evento, ele entende que tem certas posturas que não são interessantes. Isso não vale só para homens também. Eu, como mulher branca, eu não posso chegar em um evento fazer uma piada racista no meu slide, entendeu? Então, não precisamos ficar com medo de código de conduta, não é uma questão de ferir a liberdade de expressão de ninguém, porque quando a gente expõe uma opinião preconceituosa, isso não é liberdade de expressão, a gente não tem essa liberdade de ferir. Quando a gente chega no ponto de ferir a dignidade humana de outra pessoa, isso não é mais liberdade de expressão. Então, Dani, como você se sente em relação a eventos com código de conduta e tal, sendo uma mulher trans? Bem, bom dia. Falando em código de conduta, antes de vir para o Físley, eu percebi que o Físley não tinha no seu código de conduta que as pessoas deveriam respeitar a identidade de gênero das outras, e eu sugeri que isso acontecesse para que as raríssimas pessoas trans que estão aqui no Físley ou contra os dedos dessa mãe vão sobrar dedos, fossem respeitadas. Porque eu queria ter a certeza que se eu estivesse aqui e alguém me desrespeitasse, essa pessoa, no mínimo, seria advertida. Eu esperava que ela fosse expulsa do evento, porque eu acho que respeito às pessoas é a coisa mais primitiva que existe. Para começar qualquer papo, a gente tem que respeitar uns aos outros. Partindo daí, eu queria falar de onde, de que lugar de fala que eu estou começando isso que eu estou dizendo, porque, como foi dito aqui, parece que quando você não é o homem, branco, hétero, cis, que é o padrão da área de TI, eu tenho 18 anos de carreira, trabalhando com desenvolvimento, e eu conto também, infelizmente, nos dedos de uma mão, por exemplo, as pessoas negras com as quais eu trabalhei na minha vida. Quando eu entrava numa empresa e tinham duas mulheres na área de desenvolvimento, a empresa era extremamente inclusiva. Eu falava assim, meu Deus, é o auge da inclusão. Porque quando você não é esse homem branco, hétero, cis, porque se você é o homem branco, hétero, cis, você pode falar, a bosta que for, você se justifica. Mas, se não, as pessoas querem as suas credenciais. Mas, quantas faculdades? Quantas linguagens você sabe? Quantas tecnologias? Quanto tempo? E quanto? E isso? E faz mil perguntas porque as pessoas nunca se sentem convencidas se você apenas diz, eu programa em C-sharp. Se o homem branco, hétero, cis, fala, eu programa em C-sharp, automaticamente, se deduz que ele é o supra-sumo. Mas, se você for mulher, se você, enfim, tiver outras características que não é essa padrão, aí você precisa das credenciais. Pois bem, eu tenho duas graduações, eu sou formada em análise de sistemas, em letras, eu sou pós-graduada em engenharia de software e em língua portuguesa e literatura, estou há 18 anos na área, trabalhando com análise, programação, todas as etapas da engenharia de software, cansei de trabalhar em lugares que era eu, o KIP, então eu tinha que fazer tudo, do levantamento de requisito, codificação, teste, implantação, sustentação, servir o café e varrer. E aí, assim, como eu disse no começo da minha fala, infelizmente, a gente está falando atualmente, começa-se a falar em inclusão dentro da área de TI, inclusão de mulheres, diversidade, e eu sempre pontuo, eu estava lá no evento nacional de mulheres na área de tecnologia, quando a gente fala de inclusão de mulheres na área da tecnologia, de quais mulheres nós estamos falando. Por exemplo, as mulheres cadeirantes, elas estão sendo pensadas? Está-se pensando em como a gente vai transformar as empresas em lugares acessíveis para que as mulheres cadeirantes possam, por exemplo, estar desenvolvendo? As mulheres negras da periferia, elas estão nas empresas de TI? Eu nunca as vi. Trabalhei em empresas de diversos segmentos, segmentos de grande porte, pequeno porte, de todos os portos possíveis, e eu não as vi. Por que eu não as vi? As mulheres cegas, por que elas não estão na área de TI? Onde elas estão? Então, existe uma diversidade, uma multiplicidade de mulheres. As mulheres trans, por que as mulheres trans estão majoritariamente na prostituição? Eu falo aí de um grupo populacional em que 90% das mulheres transexuais e travestis no Brasil se prostituem. Não há qualquer paradigma dentro da sociedade brasileira de um contingente populacional com este número extremamente expressivo nas pistas se prostituindo. E aí, quando eu ouço pessoas dizendo que elas se prostituem porque querem, pera lá. Sim, existem, eu conheço mulheres tanto cisgêneras quanto trans que se prostituem porque querem e cada um faz da sua vida e do seu corpo e da sua liberdade o que melhor lhe convier. Ser puta não é crime, não está tipificado. O crime é exploração sexual. Ou seja, ainda que eu decidisse ser puta, eu deveria ter o respeito, a dignidade da pessoa humana preservados. Eu continuaria sendo gente. A gente, infelizmente, tem que falar o óbvio nesse país porque quando se fala de prostituição, morando em uma sociedade judaico-cristã, hipócrita e moralista, se parte do princípio que estamos falando de pessoas criminosas. E não, ninguém aponta uma arma para a cabeça de alguém e obriga a pessoa a ir para a cama, no caso da prostituição. Então, porém, se 90% de um grupo está se prostituindo, isso não é um gene, a gente não nasce com um gene da prostituição, não deveria ser uma condição sine qua non, eu me reconheço e externalizo que sou mulher transexual ou travesti, automaticamente viro puta, mas no Brasil é assim. E quando eu ouço pessoas falando que elas se prostituem porque querem, veja, todo mundo que está na área de TI, eu tenho certeza que sabe que faltam profissionais. A gente está importando profissionais do exterior, tem mais vaga do que profissionais. Eu cansei de ver homens cisgêneros na área de TI desempregavam-se de manhã à tarde e estavam empregados novamente. Ou saíam da empresa porque a próxima vai pagar um real a mais. Ele pode escolher o lugar onde ele vai trabalhar na área de TI. Porém, eu, com 18 anos de bagagem, com duas graduações e duas pós-graduações, a última vez que eu fiquei desempregada, uma empresa antes de entrar na ThoughtWorks, foram oito meses desempregada, programando em C Sharp, minha carreira inteira foi na Microsoft, agora eu estou indo para Python e Rails. E aí, por que será que isso acontece? Por que será que eu cansei de ir em entrevistas de emprego, mandar currículo e, automaticamente, tipo, ao telefone eu tinha todas as qualificações necessárias para a vaga? Olha, você tem a bagagem que a gente precisa, as tecnologias que estão aqui pertinentes ao que a gente está buscando, vem fazer uma entrevista conosco. E aí descobriam que eu era trans, e geralmente descobre, por quê? Porque quando você é travesti ou transexual no Brasil, na maioria esmagadora das vezes, você não conseguiu modificar seus documentos. para você conseguir modificar os seus documentos, então, veja, eu sou Daniela, o que significa ser mulher transexual? Eu nasci e fui designada como homem, por conta de um genital, como acontece com todo mundo aqui. Porém, eu jamais me identifiquei como homem. No meu caso específico, que sou a exceção à regra, eu recorri ao judiciário, e aí você entra com uma ação judicial para que o Estado brasileiro, você veja, se eu vivo como mulher, me reconheço como mulher, quero, assim, ser respeitada pela sociedade brasileira. No Brasil, você precisa entrar com uma ação judicial para modificar seu nome e o seu gênero. No meu caso, em específico, o que acontece? Não tem a contraparte. A contraparte é o Ministério Público, que é o promotor de justiça, o fiscal da lei, que vai dizer se você tem o direito ou não. O promotor de justiça considerou que a juíza deveria deferir a ação, a juíza, sim, o fez, e hoje eu sou mulher de direito de fato. Minha certidão de nascimento está que o meu sexo é feminino. Porém, a maioria das pessoas trans, porque você tem que pagar advogado, é um processo custoso e leva tempo, desgaste psíquico. Você vai para a entrevista de emprego, vai apresentar um documento, vai falar, eu sou a Daniela, porém no seu documento está escrito que seu nome é João, é Paulo, enfim. E aí você vai para a entrevista e as pessoas vão descobrir que você é trans. E aí a vaga é cancelada, congelada, entra em stand-by, deixa de existir, alguma desculpa aparece. E aí você não tem direito, porque parece que a sua identidade de gênero, o fato de eu me reconhecer enquanto mulher e assim viver, é prerrogativa para que eu não tenha o direito de estar na área de TI. Então, quando a gente fala de inclusão e diversidade, por que será que todas essas multiplicidades de mulheres, elas não estão na área de TI? O que a gente está fazendo para que elas estejam? Existe alguma coisa que está sendo feita? Eu tenho certeza absoluta que não, porque antes de entrar na TOTORX, que é uma empresa que preza pela diversidade, aliás, a primeira empresa na minha vida, em 18 anos de profissão, que eu posso estar aqui no FISL e dizer que eu trabalho na TOTORX e sou mulher transexual, e que a TOTORX apoia que mulheres transexuais lá estejam, assim como mulheres negras, assim como gays, lésbicas, assim como a multiplicidade de pessoas, porque, vejam, eu programo utilizando o meu cérebro e as minhas mãos, não o meu genital. porque parece que o genital que você tem, dependendo dele, você já não sabe tanto C Sharp assim, você não sabe tanto Python, parece que é dessa forma que funciona na área de TI, infelizmente. E o que a comunidade do software livre, que supostamente deveria ter um pensamento mais alinhado com a promoção e a equidade de minorias sociais, justiça econômica e social, está fazendo para modificar isso? como a Roberta apontou e como eu percebi ontem na mesa que eu fiz de manhã, vendo tantos lugares vagos aqui, penso eu que até a maioria, eu creio que a comunidade do software livre está, em sua suma maioria, se lixando para isso. Em sua suma maioria, a gente está perpetuando de que este é um espaço para o homem branco, hétero, cis. Esse pode falar a bosta que for, que vai ter gente em pé para ouvir. Porque eu cansei de eventos, até que como a Roberta também pontuou, eu cansei tanto que eu deixei de ir. Cansei de eventos de TI que lá no estande tinha uma mulher com micro vestido de empresas famosíssimas para promover software. Eu aqui no estande da Totorx, como em outros eventos, eu percebo que se tiver uma mulher no estande e um homem, vai chegar um cara para perguntar sobre tecnologia para quem? Para o homem, claro. a mulher não vai saber nada sobre tecnologia, porque se ela souber alguma coisa, com certeza ela sabe menos do que o cara. Não importa quantos diplomas ela tenha, não importa qual bagagem essa que ela mostre. Então, assim, eu acho que existe um longo e vasto percurso para a gente conseguir falar que existe uma ponta, um laivo de inclusão dentro da área de TI. Porque, infelizmente, a empresa atual que eu trabalho foi a primeira empresa na minha vida que eu entrei no primeiro dia de emprego. eu falei assim, gente, tem mais de uma pessoa negra aqui para programar. Olha, tem mais de duas mulheres. Porque duas mulheres foi o auge da inclusão que eu já vi em equipes de desenvolvimento de software. E aí você, eu, enquanto mulher transexual, eu aprendi durante toda a minha vida que eu tinha que ser dez vezes mais capaz do que qualquer pessoa. Porque se um homem erra, foi apenas um erro. Mas eu não posso quebrar um build, eu não posso comitar com o erro, porque não foi a Daniela Andrade que comitou com o erro. Foi a transexual da empresa. E aí a gente vai colocar uma supra-lente de aumento, como eu trabalhava num lugar em que, se eu errasse, era um e-mail para a equipe inteira e para o departamento, para a diretoria. Olha o comite que a Daniela fez. Agora, os homens, não. É normal, o homem erra. Ok. Mas nós, enquanto minorias oprimidas, jamais podemos errar. Porque se um homem branco, que é o grosso da população aí de TI, erra, a gente vai individualizar a conduta e foi apenas o fulano que errou. Mas se eu errar, foi todo o grupo de transexuais que errou. Se uma mulher erra, é porque a mulher, tinha que ser mulher, né? Cansei de ouvir isso. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada. É, gente, infelizmente, nós só temos 50 minutos. Isso deveria ser uma mesa de duas horas, no mínimo, num horário muito melhor do que vocês acordarem tão cedinho para ver. Mas isso talvez demonstre o quanto a organização está ou não comprometida com esse assunto. O que eu posso dizer para vocês, para finalizar, é que a gente vem, a gente reclama, a gente fala, mas não existe feminismo perfeito. Se vocês estão aqui ouvindo sobre isso, querendo buscar mais assunto, mais compreensão, já é um caminho maravilhoso. Nós, como a Vã falou, mulheres também são machistas, então a gente erra também. Propagamos machismo, melhor. Boa, Beto. Então, o importante é a gente buscar melhorar, como pessoas e melhorar nossas comunidades. É isso, gente. Obrigada. 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 Pessoal, só queria fazer um convite na área de comunidades, hoje, às 16h40, vai ter uma roda de conversa de soluções para espaços inclusivos na tecnologia. Quem tiver interesse, vai ser nós, da Maria Labe, e as gurias também vão estar por lá, para a gente discutir um pouco mais sobre a inclusão. Obrigada. 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 Obrigada.